Ninguém se chama Cascão, muito menos Cebolinha. Então, qual é o nome completo de cada personagem da turma da Mônica? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. População boa no Brasil! E vamos começando mais um vídeo aqui no canal Xantos. E a Mônica? É Mônica o quê? É Mônica? O nome completo dela é Mônica de Souza. O mesmo nome da Mônica, filha do Maurício, né? Já o Cascão, que se chama Cássio Marques de Araújo. E o Cebolinha? Se chama Cebolácio Júnior Menezes da Silva! Que coisa! Já Magali? Se chama Magali Fernandes de Lima. E vamos ver mais personagens. Então, Cea, já aproveita e deixa o like. E se você gosta de turma da Mônica, se inscreve aqui no canal Xantos. Porque até o Neymar tá assistindo esse vídeo e é inscrito no canal Xantos. Por que você não vai ser? E vamos agora para a cascuda namorada do Cascão. Maria Cassandra e o Louco? Eu não sou louco! Calma, louco! Por que louco? Veja só que curioso. O nome dele é Licurgo. O Orival Umberlino Cafisperino de Oliveira. Se você pega o nome dele e pega L-O-U-C-O... Dá louco! Que coisa! O Chico Beto, acho que dá para adivinhar aí o nome dele, né? Chico vem de Francisco. Francisco Antônio Bento. E a Rosinha também. Rosinha é um apelido também, né? Que vem de Rosa. Rosa Maria da Silva Rodrigues. E Rolo, quem é que se chama Rolo? Não é possível alguém que se chama Rolo. Rolo se chama Rodolfo, na verdade. Rodolfo Augusto dos Santos da Silva. E até o elefante Jotalhão não se chama assim. Não é porque ele não é uma pessoa, e sim um elefante que ele não tem no seu nome de personagem. Se chama Jota Mateus Elefantônio Moreira. E a Tina também, é outra. Quem é que vai se chamar Tina? A Tina vem de Cristina. Cristina Lima e Souza. Pipa também é outra, né? Quem se chama Pipa? Pipa, para ficar jogando a Pipa. É... A Pipa se chama Janaína das Neves. Caracas, confesso que essa me surpreendeu. Janaína das Neves. E o pai do Cebolinha? O seu Cebola. Se o Cebolinha não se chama Cebola, se chama Cebolácio. E o seu Cebola? Se chama Cebolácio também. Cebolácio Cogumelho da Silva. E a irmãzinha do Cebolácio, a Maria Cebolinha? Ela se chama Mariângela Cogumelho Menezes da Silva. E a mãe da Maria Cebolinha e do Cebolinha, ou digo, na Mariângela e do Cebolácio, se chama Maria Cebolúcia Menezes Carneiro Martins Cogumelho. Caracas! E a fofoqueira? Ela, o pessoal adora ela. Denise, adivinha? O nome dela não é Denise. Caracela Denise! Creuza Maria! Caracas! A fofoqueira não conta nem o nome dela. Como assim, a fofoqueira não vem bota de Denise de vencer Creuza Maria? E o Dudu? O priminho, chatinho. Da Magali, se chama Eduardo de Lima, Donato Moreno. Já o Penadinho, nós temos alguns, acho que é até interessante trazer como o Penadinho se transformou em um fantasma. Temos algumas versões, seria legal de contar aqui no Canal Alexandros. Se você quer saber, não se esquece de se inscrever aqui no Canal Alexandros. Quando eu fazer, você já fica sabendo de tudo. O Penadinho, dependendo da história da contada, ele tem então dois nomes diferentes. Ele tanto pode se chamar João Carlos Amorim, como o próprio Penadinho mesmo. Penoso, penado. Já a Marina, a desenhista se chama Marina. Marina de Souza. E vamos agora diretamente para a padaria do Quinzinho, que vem de Joaquim Bragança de Oliveira Filho. Já o Xaveco também. Quem é que vai se chamar Xaveco? Vai ficar Xavecando os outros? Não. O nome do personagem é Xavier Ximenez Júnior Lourota Diniz Filho. O do Contra. Quem é que se chama do Contra? Ninguém. Do Contra. O nome dele é Maurício Hiroshima Fagundes Takeda Filho. E agora o último personagem de hoje, desse vídeo, é um bônus. Astronauta. Quem é que se chama Astronauta, não é mesmo? Sim, ele mesmo. Astronauta. Astronauta se chama Astronauta Pereira, não é mesmo? Era indistindo. A mãe dele olhou e falou assim, você vai se chamar Astronauta, você vai ser um Astronauta. Que coisa! Esses são o nome completo de alguns personagens da Turma da Mônica. Qual você sentiu falta? Quem sabe eu faço uma parte 2? Deixa aqui nos comentários aquele que te surpreendeu. Como assim? Cássio? Marques? Como assim? Cebolácio? Comenta o que vocês acharam dessa lista de personagens da Turma da Mônica. E se você gosta de Turma da Mônica, você vai adorar esse vídeo aqui de Turma da Mônica. Vale a pena você ver. E esse outro vídeo aqui de Turma da Mônica também vale a pena ver. Se inscreve! Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri